Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Zaqueu volta para o Pantanal e se apaixona por Alcides. Zaqueu vai ir com Alcides até a prainha e vai levar o maior susto da sua vida ao colocar os olhos na sucuri. O problema é que Tenório vai aparecer com uma arma e vai atirar no Alcides por causa da traição com Maria Bruaca. Zaqueu pulará na frente e receberá a bala. Zaqueu terá um último desejo chocante. Alcides vai ficar arrepiado, mas vai realizá-lo. Tudo poderá acontecer quando Zaqueu estiver andando pela fazenda e se encontrar com Alcides. O que um peão bravo desse tá fazendo sozinho aqui? Nervoso com o jeito dele, Alcides não responde nada e fica em silêncio. Zaqueu repara mais ainda e questiona. Não vai falar nada? O gato comeu a sua língua? Mais nervoso ainda, Alcides responde. Eu não tenho nada que conversar com gente do seu tipo. Nesse momento, Zaqueu começa a se sentir humilhado e questiona. O que você quis dizer com isso? Com gente do meu tipo? Alcides diz. Você entendeu. De florzou já basta o outro. Alcides sai andando e mais humilhado ainda, Zaqueu diz. Se você pensa que pode falar comigo desse jeito, está muito enganado. Alcides começa a dar risada e questiona. E o que você vai fazer? Acho melhor tomar cuidado comigo. Ou vai acabar quebrando uma unha ou despenteando o cabelo. Alcides dá as costas e sai andando. Zaqueu abaixa a cabeça e quase chora. Quando de repente, vê uma sucuri enorme próxima a Alcides. E se dá conta de que a cobra está esperando o momento perfeito para dar o bote e acabar com a vida do peão. Apavorado, Zaqueu fica paralisado e diz. Minha nossa senhora! A cobra vai comer o Alcides! O peão continua andando sem imaginar que a sucuri está cada vez mais próxima. Enquanto isso, na fazenda ao lado, Tenório pega o seu revólver. Confere se ele está carregado e diz a si mesmo. Nunca pensei que eu fosse te usar para dar cabo do Alcides. Mas o que ele fez comigo não tem perdão. Eu não vou sossegar enquanto não mandar aquele peão chucro para debaixo da terra. Ele vai se ver comigo. De amanhã, ele não passa. Tenório começa a pensar em um jeito de acabar com a vida de Alcides. Sem imaginar que, nesse momento, uma das maiores sucuris do Pantanal já está se encarregando disso. Lentamente, a cobra começa a se rastejar em direção ao peão. E mais em choque ainda, Zaqueu grita. Corre, Alcides! Corre! A cobra! Alcides olha para baixo e vê que a sucuri está quase se enrolando em sua perna. Desesperado, o homem sai correndo o mais rápido que pode, sem olhar para trás, e tenta fugir do animal. Ao lado de Zaqueu, Alcides continua fugindo até que consegue escapar da cobra. Os dois tentam se acalmar e, com a respiração ofegante, Zaqueu comenta... Essa foi por pouco! Por sorte você não vira o moço de sucuri! Mexido com tudo que acabou de acontecer, Alcides se aproxima de Zaqueu e fala... Sorte e coisa nenhuma! Foi o C, Zaqueu! O C salvou a minha vida! Zaqueu revira os olhos e diz... Imagina! Eu não fiz nada demais! Gente do meu tipo não serve pra nada, não! Alcides retruca... Se o C não tivesse gritado, aquela cobra teria pegado eu sem o perceber! Muito obrigado, Zaqueu! Muito obrigado mesmo! Eu nunca vou conseguir te agradecer por isso! Zaqueu o encara e diz... Não precisa me agradecer por nada! É só não me humilhar mais! Você viu que gente do meu tipo também é gente! Zaqueu sai andando e, sozinho, Alcides começa a reparar nele! Emocionado com o rapaz, o peão comenta... Se eu soubesse que ele iria salvar a minha vida desse jeito, nunca que eu teria chamado ele de Florzô! Eu tenho que dar mais atenção pro Zaqueu! Momentos se passam e, em nenhum deles, Alcides consegue tirar Zaqueu de sua cabeça! Ainda mexido com tudo que acabou de acontecer, o peão não percebe, mas começa a se apaixonar pelo mordomo de Mariana! A noite chega e, antes de dormir, Alcides procura Zaqueu para conversar! Confuso com a presença dele, o rapaz questiona... O peão veio atrás de mim essa hora da noite? Mas pra quê? Alcides responde... Por nada demais, eu vim só lhe desejar uma boa noite, que você durma bem! Zaqueu abre um sorriso ao escutar aquelas palavras e diz... É muita gentileza sua! Alcides retruca... Gentileza coisa nenhuma, eu só tô fazendo a minha parte! Aliás, você tem um sorriso lindo, um dos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida! Você devia mostrar mais ele! Envergonhado, Zaqueu diz... Que isso, Alcides! Também não precisa falar essas coisas pra me agradar! O que eu fiz mais cedo, eu faria por qualquer outra pessoa! Alcides diz... Você foi corajoso, Zaqueu! Eu, no seu lugar, teria me deixado virar armoço de cobra mesmo! Ainda mais depois de tudo que eu te falei! Zaqueu respira fundo e diz... Eu vou dormir, então! Alcides se aproxima do rapaz, dá um beijo no rosto dele e fala... Durma com os anjos, então! Nesse momento, o coração de Zaqueu diz para bater ainda mais rápido... E com um sorriso de orelha a orelha, ele vai se deitar! Também com o coração disparado, Alcides questiona consigo mesmo... O que será que tá acontecendo comigo? Era só o que me fartava! O meu coração disparar por causa do Zaqueu! Não demora muito, até que Alcides volta para o galpão dos funcionários... Tenta dormir, mas não consegue pregar os olhos... Pensando em Zaqueu! O peão sonha com o mordomo de Mariana... E acorda ainda mais mexido com isso... Assim que o dia amanhece, Zaqueu procura Alcides e comenta... Eu vim ver como é que está o meu peão! Alcides se alegra com a presença dele e responde... Eu até tava bem, mas agora eu tô melhor ainda com o C aqui! Zaqueu abre um sorriso e pergunta... Dormiu bem? Alcides responde... Melhor impossível! Eu sonhei com o C, ou melhor... Sonhei com nós dois! Zaqueu se surpreende ao escutar aquelas palavras e questiona... É mesmo? E o que você sonhou? Posso saber? Alcides responde... Eu sonhei que nós tava junto... Depois as coisas foram aumentando... Até que o C ficou em ribadeu... Zaqueu arregala os olhos e diz... Que isso, Alcides? Mas me fala... Você gostou do que sonhou? Alcides olha pra todos os lados... Confere que não tem ninguém por perto... E responde... Eu gostei por demais... Eu acordei triste porque não era verdade... De repente, Tadeu e Trindade se aproximam... Nesse momento, Alcides muda completamente o jeito com Zaqueu... E outra vez, volta a desdenhar do rapaz... Tadeu repara neles e pergunta... O que vocês dois estão fazendo aqui sozinhos? Antes que Zaqueu pudesse responder alguma coisa... Alcides fala... Não tamo fazendo nada... Esse daí que veio atrás de mim... Tadeu abre um sorriso malicioso e comenta... Parece que o Zaqueu já escolheu o peão dele... Nervoso, Alcides fala... Sai fora... Eu fico longe desses negócios... O Zaqueu não tem o que eu gosto... Tadeu começa a dar risada... Zaqueu encara Alcides no fundo dos olhos... E diz... Eu já entendi tudo... Zaqueu sai andando... E Alcides grita... Cuidado com a sucuri... A cobra é perigosa... Até pra quem gosta... Zaqueu começa a chorar... E diz a si mesmo... E eu fui um tonto em pensar que ele estava gostando de mim... Tadeu e Alcides continuam debochando de Zaqueu... E quase no final do dia... Alcides o procura... Sozinhos em um canto... Zaqueu pergunta... O que você está fazendo aqui? Veio debochar de mim outra vez? Me humilhar? Eu pensei que você tinha mudado comigo, Alcides... Alcides respira fundo... E diz... Eu sei... Eu vim pedir desculpa... Eu sei que eu não devia ter falado aquelas coisas... Quando o Tadeu e o Trindade apareceram... Zaqueu o encara mais uma vez... E questiona... Qual é a sua, Alcides? Por acaso você tem vergonha de mim? Alcides responde... Não... Não é isso... É só que eu ainda estou me acostumando com as ideias... Isso é muito novo para mim... Mas me perdoa... Por favor... Zaqueu respira fundo... E fala... Vai ser muito difícil te perdoar... Sozinho você diz que está afim de mim... Que até sonhou comigo... Mas quando alguém aparece... Você volta a me humilhar... Assim fica muito difícil... Zaqueu sai andando... E sozinho... Alcides questiona consigo mesmo... Por que eu sou assim? Eu não devia ter falado aquelas coisas para o Zaqueu... Ele não merecia ouvir metade do que eu falei... Alcides se levanta para dar uma volta pela fazenda... Sem imaginar que nesse momento... Tenório está se aproximando... Pronto para acabar com a vida dele... De costas... Alcides não vê que o pilantra está logo atrás... E com uma arma nas mãos... De longe... Zaqueu observa a cena... E questiona consigo mesmo... Mas o que será que está acontecendo aqui? O que esse homem vai fazer? Por que ele está com uma arma nas mãos? Tenório aponta a arma para Alcides... E avisa... É fim de jogo... Não tem mais para onde você escapar... Alcides se vira... E dá de cara com Tenório... Apontando uma arma para ele... Com os olhos arregalados... O peão questiona... O que é isso Tenório? Abaixa essa arma! A gente não precisa disso! Com os olhos vermelhos de tanta raiva... Tenório se aproxima dele... E questiona... Você achou mesmo que poderia pegar a minha mulher pelas minhas costas? E que nada aconteceria com você? Você está muito errado Alcides! Eu vou acabar com a sua vida... E eu vou fazer isso agora mesmo! Nesse momento Alcides percebe que não tem mais para onde correr... Tenório aperta o gatilho... E tudo começa a acontecer em câmera lenta... Desesperado... Zaqueu corre... Entra na frente de Alcides... E leva o tiro no lugar dele... Ao perceber que a bala acertou outra pessoa... Tenório fica apavorado... E sai correndo para fugir... Zaqueu cai no chão... E em choque... Alcides grita... Zaqueu! Zaqueu! O que você fez Zaqueu? Com os olhos fechados... Zaqueu não responde nada... Alcides dispara chorar mais ainda... E grita para alguém chamar o médico... Enquanto o socorro não vem... Alcides se aproxima de Zaqueu... E dá um beijo na boca dele... De repente o rapaz acorda... Feito uma bela adormecida... E diz... Alcides... Isso foi bom... Eu só vou viver se você fizer mais uma respiração boca a boca em mim... Alcides percebe que o tiro passou de raspão... Respira aliviado... E beija Zaqueu na frente de todos... Você gostou do que o Zaqueu fez? Clica no botão de gostei... Para receber mais vídeos como esse... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo é só clicar no vídeo... Que está aparecendo para você... Aqui na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando!